Em 1981, o Brasil derrotou o Peru, um sul-americano de vôleibol feminino. Vitória que não acontecia há muitos anos. Foi o primeiro evento organizado pela empresa de Luciano do Vale. O sucesso do empreendimento deixou claro que a grade da Globo, muito engessada, não comportaria um novo projeto de fomento e patrocínio de novos eventos esportivos. Daí, a necessidade da troca de emissora. Ela tá chorando pra sacar. Sacou bem. Atenção. Olha o bloqueio do Brasil. Fora a bola, Brasil! Campeão sul-americano! Campeão sul-americano! Em 1982, Luciano narrou o Brasil primeiro campeão mundial de futebol de salão. E logo anunciou. Fica também o nosso convite pra que você esteja conosco a partir de domingo, dia 13, Argentina e Bélgica. Na abertura da Copa do Mundo e no dia 14, Brasil-União Soviética. A maior equipe jamais formada de profissionais a seu serviço. Direto da Espanha, com exclusividade. Acompanhando tudo aquilo que vai acontecer na maior competição de futebol de todo o mundo. Uma Copa com 24 seleções. Nós estávamos na Copa de 82 na Espanha, pela TV Globo. Exclusividade da TV Globo. Luciano Duvalo narrando, Márcio Guedes comentando, eu era o repórter. Era exclusivo, a Globo levou todos os repórteres da Europa pra lá e tal. Foi realmente uma grande cobertura. Aí um dia o Luciano lá me chama e fala assim, Juarez? Eu ficava em Sevilha, ficava em Barcelona. E o Luciano em Madrid porque era o seu. Ele falou assim, Juarez? Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou sair da Globo. A última transmissão minha vai ser aqui. O Brasil vai pra final. Se Deus quiser vai ganhar a Copa do Mundo. E eu saio da Globo. Ergueu a Copa Zofi. E agora todos eles vão erguer a Copa do Mundo vencida aqui na Espanha. Também na Record, fez o Mundialito masculino. O Brasil está perto, está perto, está perto. 14 e 7, 14 e 7. Olha o bloqueio. Vamos caprichar. Atenção. Xandó. Vem o Brasil, Brasil. Vem meus amigos da Rede Record de televisão, muito boa noite. Aqui nessa abertura, a gente estava sem o retorno da Record de São Paulo e evidentemente a gente não tinha certeza que estaria no ar. Agora sim, tudo ok. Brasil e Iraque já prontos para o início da partida nessa fase de classificação. Maracana, Jaqueline, e aí o Brasil ganha, é aloja. Olha o partida do Prasач, né? Tá longe, tá longe. Foi em final. O Brasil goia, o Brasil goia da Maracanã! 3, 7, 1! Carioquinha, de fora, belo arremesso de Carioquinha! 93, Brasil! 73 para o México! Encontrei o 83 do Luciano, onde? No Panamericano de Caracas, na Venezuela. Caracas muito diferente da Caracas de hoje. E ali eu encontrei o Luciano. Encontrei o Luciano pelos corredores ali do IBC. Luciano na Globo? Luciano estava na Record. Porque o Luciano fez a Copa do Mundo de 82, que foi a maior audiência histórica, proporcional, de um evento na televisão. Copa do Mundo exclusiva da Globo em 82. Ele era o narrador. E o Juarez Soares e o Márcio Guedes. E esse era o time da Globo exclusivo. Não, não. Os Márcio Santos fez 86. 86. O Luciano narrou exclusivo, 82, na Copa do Mundo, que mais atenção chamou. E a Globo tinha exclusividade e o Luciano fazia os jogos do Brasil e os jogos mais importantes. Então, esse cara era o supra-sumo do supra-sumo do supra-sumo. Quando ele voltou, ele resolveu montar o esquema dele. Ele resolveu achar que aquilo já tinha sido suficiente de ser empregado e ele queria ter o esquema dele. Ele tinha uma ideia junto com o Kiko, que é o Zé Francisco Coelho Leal, de querer fazer a empresa dele, o esquema dele e ser sócio, não ser mais empregado. E aí eles foram com o esquema dele inicial para a Record. E o primeiro evento que eles foram fazer na Record foi exatamente o Pan-Americano de Caracas. E aí o encontro com o Luciano no corredor, nunca me esqueço, é o garotão, encontro com o Luciano no corredor. Ele, garoto, vem cá. Eu tinha trabalhado com o Luciano dois jogos na Globo. Dois jogos, um de basquete e um de futebol. Mas muito rápido, o Luciano era já o supra-sumo do supra-sumo e eu, repórter, começando com 20 anos. Eu fui lá, pedi a bênção, como de praxe você tem que fazer, de acordo com a qualidade de cada um e a posição de cada um. Fui lá, pedi a bênção, tudo bem, é uma honra estar aqui, precisa de alguma coisa e foi só isso. Foram duas oportunidades. E aí depois eu encontrei com ele no corredor lá de Caracas, encontro com ele no corredor de Caracas e ele me disse, moleque, vem aqui, nós vamos trabalhar junto. Falei, quando acabou o Pan-Americano, falei, o Luciano vai me chamar para ir para a Record. Acaba o Pan-Americano de 83, passa um pouquinho, o Luciano vem para Bandeirantes. O Luciano vem para Bandeirantes. E aí começa todo o esquema e tal. Boa bola da sogra, quem vem de trás, faltou o braço. A emoção está de volta. O quarto gol do Brasil, o gol. Numa deslida, rápida, com uma cortada, com inteligência, com inteligência. Luciano do Vale na Bandeirantes. Estreia dia 28. E o tiro abelidoso, defianta, joga o jogador, com o gol. Brasil. Bandeirantes, ação total em 84. São os 45 minutos que definem essa primeira partida do Campeonato Brasileiro de 1984. Amanhã, show do esporte para você, um autêntico show. Olha o Nunes chegando. Melhor para o lateral, a esquerda do Márcio. É uma transmissão da Bandeirantes para você. Tita, a chance é boa, bateu, passa a Silva de Leão. Bom momento para o time do Flamengo, há um minuto desse segundo tempo. Bola é como mulher bonita, às vezes caprichosa e ingrata. Quando ela não quer entrar, não tem jeito. Lançamento fechado. Olha o ditinho. Nunes vai virar. Ainda a Tita bateu. Leão, sensacional o goleiro do Palmeiras. Com a perna esquerda, é um grande goleiro. É um grande goleiro. Ainda o Flamengo. Vamos acompanhar. Tem mais emoção. Lúcio. Olha o Tita. Gol! Dele, Tita de cabeça. Tita. Um para o Flamengo, zero para o Palmeiras, na marca dos 18 do segundo tempo. Gol! Willian, é o contra-ataque de falta. Agora a verdade. Termina de forma brilhante, brilhante, brilhante. 3x0 Brasil. O Brasil, 15x10, 15x11, 15x2, atletas abraçados de todas as modalidades. O Brasil, numa noite inemorável e inesquecível em Long Beach, ganhando por 3x7x0 dos Estados Unidos. Mas é Sérgio. Humberto lá dele. Mais para o Juninho, saiu o cruzamento do gol. Gol do Peixe! É o gol do título do Santos Futebol Clube. Serginho, Serginho! Aí, Serginho! Gerecemos, nós somos melhores mesmo! Nós somos melhores, nós merecemos, fome! Sentiu dois golpes poderosos contra a cabeça Maguila. Responde a altura. Responde para a esquerda. E aí, direita fantástica, fantástica, fantástica! O Maguila, que é um torpedo, acaba lenta, acaba lenta! Maguila! Eu agradeço ao Gilson, que é meu irmão, que entenda comigo. E o Spar, que a Bandeirante trouxe, me ajudou muito. E eu quero mandar meus parabéns para o Dom Kiko e o pessoal da Bandeirante. Toda empresa em geral está me dando todo esse apoio. Tentou, ganhou, invadiu! Olha o gol! Olha o gol! 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 Não há palavras para descender o gol de Rico! É de placa, é de placa, é de placa! Ele é fenomenal! Ele é gênio, gente! Vai retruzamento para a grande área! Gol! Gol! Golaço, bolaço, bolaço! Gênio! Gênio! E bicicleta, neto, para o Galadini! Um gol pra todo mundo ir embora Um gol pra comemorar por muitos e muitos anos seguidos Neto, esse gigante Impressionante, olha aí Direita não levanta mais eu acho Eu acho que não levanta mais Michael Smith Impressionante, a luta acabou Acabou Mike Tyson demoliu Destruiu Implodiu Michael Smith Vai por dentro, vai por dentro Vai, vai, aí que você passa Agora, é o Brasil, é o Brasil Vamos, vamos lá Força, mais um pouquinho, mais um pouquinho Vamos ver Bateu o Lancer, bateu o Lancer Bateu o Lancer Emerson vai ganhar Emerson vai ganhar O Brasil ganhou O Brasil ganhou Sabe por que, vai dar bandeira amarela E o Emerson está na frente Ganhou o Brasil Ganhou o Brasil É o título que vem chegando para o Emerson É o título que vem chegando para o Emerson, bandeira branca Só faltam, só faltam agora 20 segundos 20 segundos, 20 segundos, 15 segundos para o Emerson, quebrando a hegemonia, quebrando o tabu Mostrando que é o maior pinotu de todos os tempos Emerson Emerson Emerson, lá vem o Brasil Emerson, o melhor do mundo, em todas as categorias O Brasil deu um show no oval Não há mais aquela história É no misto É no oval É nas 500 filhas É no circuito longo É no circuito curto Emerson, para ele, o circuito é eterno O Brasil Campeão mundial de Fórmula Indy O Fabinho está lá como comandante Agora já está mais pela ponta Vamos ver o Fabinho Bom lance do Fabinho Bom lance do Fabinho Tupanzinho O Fabinho fechou Grande Entre as pedras Fabinho Olha o gol Olha o gol 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 Desentabulou o Corinthians do Morumbi Terminar na mão de quem? Brasil Grande conquista Paula de fora 3, 2, 1 Somos campeões É ouro Brasil É ouro Brasil Que esse exemplo do vôlei masculino silva para todos Para todas as modalidades Para nós brasileiros Que com determinação a gente chega lá Marcelo Degrau Somos ouro Campeão olímpico Gol Brasil Agora é para valer Ele vai botar outro jogador Quem é? O Baxson de novo? Baxson volta Baxson volta Nessa altura o nervosismo Porque ele botou um time baixo Ele tirou o Williams Você vê o que é a estratégia dos técnicos É um time baixo Baxson está ali Quase que na linha dos 3 pontos Atenção São 3 segundos Não rodou ainda Vai rodar agora 1 2 Vai terminar Kevin Johnson Toma espetacularmente E tricampeão Chicago Tricampeão Chicago 1 2 1 Campeão do mundo Campeão do mundo Brasil Está aí a vitória Comemore torcedor brasileiro Somos campeões do mundo Temos duas chances Uma na mão do Tafarel Baggio Parece errou Vamos ver o Baggio Vamos ver o Baggio Vamos ver o Baggio Vamos ver o Baggio Para fora Brasil Campeão do mundo Brasil Campeão do mundo Olha a abertura Aqui no costado Roberto Carlos Edilson Jogo eletrizante Aqui no Morumbi Lá vai Edilson Passou pelo caranguei Bateu GOOOOOOOL Bolaço do Edilson Meteu entre as canetas Botou entre as pernas Do carembou E aí ele disse Eu sou o Edilson O capeta Dois para o Corinthians Um para o Real Madrid Muito prazer Muito prazer Vai buscar lá dentro Brasil coloca na roda O time americano 3 para o Brasil 0 para os Estados Unidos Abaça Maravilha Agora 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 GOOOOOOOL GÊNIO GÊNIO Não há palavras Para descrever o gol de Marta Não há palavras Não há palavras Está lá dentro Brasil Finalista do campeonato mundial da China invicto Bom lance Elias Para Ronaldo Tem condição legal Quintou primeiro Por cobertura Demais Demais GOOOOOOOL GOOOOOOOL Muito desce GOOOOOOOL Deixa GOOOOOOOL GOOOOL matou, matou o goleiro Fábio Costa Dribuinho e Caroliano os dois, Ronaldo Ronaldo, é um fenômeno do Corinthians maravilha esse vai de novo, vai de novo pra galeria dos gols inesquecíveis tá lá dentro tá lá dentro eu nunca roubo a pênalti já errei vários pra descontrair um pouco principalmente o torcedor do Santos se a gente fica nervoso aqui, imagina imagina lá embaixo o torcedor o médico que tava chorando, lá vai Neto atenção, bateu pra perna direita, campeão campeão, campeão e do ano campeão paulista o Wagner defendeu a cobrança do Neto muito bem chegamos ao encerramento desse grande desafio e no encerramento eu queria conversar realmente com você que nos acompanhou que nos prestigiou que torceu e a você que realmente torceu pra que não saísse o evento pra você que achava que o voleibol não caberia dentro do Maracanã e pra você que realmente não acreditava no esporte brasileiro pra você que prestigiou eu só poderia contar com essa condição de fidelidade pra você que não estava prestigiando eu acredito que a partir de agora a gente tem um diálogo mais aberto um diálogo mais tranquilo porque afinal de contas nós todos estamos trabalhando pelo esporte brasileiro muita gente disse que esse jogo era um caça-níquel muita gente disse que nós estávamos inventando nada disso é verdade esse jogo economicamente era até inviável mas o importante era marcar o dia 26 de julho de 1983 com uma partida que mexesse não só com o público mas com a imprensa do mundo todo que esteve aqui mostrando que o Brasil hoje está se projetando cada vez mais no cenário internacional nós encerramos esse primeiro grande desafio novos virão nós estaremos sempre ao lado do esporte brasileiro com chuva sem chuva com bondade com maldade com o que quer que seja estaremos sim acredite naquilo que estamos dizendo tenham todos um bom dia e amanhã tem mais hoje tem mais Parque São Jorge Sul-Americano um abraço